Saludos 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 Amém. E é assim que me la viaggio com gli acrobati in equilíbrio E é assim que falo, sai, que eu não sou frigo Mas dirigo, é normal que esta sera com gli acrobati e culo lo diamo a petto Daniel, é simpio pelo esteto, faccio del freestyle e é normal que ci metto Un altro concetto, vado avanti fino a quando la gente poi non si emoziona davvero tanto E così vogliamo vedere in faia la gente seduta all'appoglio e con le mani in aria Tutti quanti l'anno é già più pura, amolevo che altro diventura Então, assim, faz, ó aos anos E é assim que falo Maijo parte de Holla Obrigado